Primeiramente a Efficiency Gym, né cara, que sem eles eu nem ia conseguir ir pra arena, porque eu não ia estar em condições físicas pra ir. E eu tô vendo você lá, tá tipo o Ratinho da Academia lá. Todo dia, todo dia. Tá pago, hoje tá pago, potinho preto e branco lá, tá pago. Isso aí eu não posso, né cara, tá pago. Mas é, cara, dos patrocinadores assim, a Efficiency foi muito importante pra mim, porque mesmo que eu tivesse apoio, digamos, de outra academia e tivesse lá treinando só, eu acredito que não ia ser tão intenso quanto tá sendo, sabe? E tão certinho o trabalho. Quando eu decidi voltar, eu fui direto no Edu, que é o dono da Efficiency Gym lá, que é um cara que eu já conheço desde 2013, 2012, que ele já me treinava na época, entendeu? E aí quando ele abriu a Efficiency, a rede tem uns 5, 6 anos de existência, já tem 3 unidades, todas em Colombo ali. E eu fui direto nele, porque eu sei que o trabalho dele é bem diferenciado, entendeu? Então eu fui lá, conversei com ele, a gente sentou, bolou todo um projeto e tamo seguindo a risca. A parte de nutricionista é fornecida pela academia também? Também pela academia, também pela academia. A Natana lá que é bem nutricionista é todo pela Efficiency. Olha aí, cara, tá vendo? Trabalho top, trabalho diferenciado dos caras. Aí é bonito. Igor Giovanni mandou aqui, ó, bom ver o Enders de volta, piloto saindo só, é importante continuar focado com o preparo físico e mental. Exato, o Igor é o proprietário da Cybercell. Da Cybercell? Da Cybercell, aham. Igor Giovanni de nome não é... É, ele é Ligpen, ele era meio envolvido com as motos. Ele andava antes, não dava? É, agora tá gordão também. Eu acho que eu lembro dele do tempo da adrenalina, cara. Talvez, talvez, pelo nome e sobrenome, talvez seja a mesma pessoa. Ó, o Peroba aqui, ó. Pai vai estar online pra fazer o fervo, kkkkkk. Aí, ó. Peroba sempre do fervo com a gente aqui. Sempre da bagunça, né? E pós-arena, o que vai ser o foco? Vai ser fazer... Pós-arena é preparação pra segunda etapa da arena. E você perguntar, vai fazer só a arena, vai dividir com o brasileiro? Não, o brasileiro não... Não tem como, porque, assim, por que eu decidi focar no arena, né? Eu voltei a andar de moto e falei, vou focar no arena. Porque o custo é um pouco mais baixo. São poucas etapas. Eu gasto menos moto pra treinar e pra correr, eu gasto menos combustível. Eu gasto... Tudo eu gasto menos no Supercross, porque são treinos de curta duração. Então, meu, em um dia de treino eu quase nem faço uma hora de motor na minha moto, entendeu? Agora, no motocross eu já teria que fazer duas, três baterias de 30, 35 minutos. Então, já daria uma hora e meia de moto. Sim. Então, eu foquei no arena justamente por causa disso. Claro que, pô, digamos lá, andei legal, andei bem no arena esse ano, consegui um apoio para os patrocinadores melhores, de repente uma oportunidade boa que eu consiga manter. Aí sim, aí eu vou partir pro brasileiro de motocross. Mas o plano esse ano é o arena cross, é o meu foco 100%. E eu pretendo ir algumas etapas do Paranaense de motocross também. Vai fazer um Paranaensezinho também de moto? Pretendo sim. O velo não, entendo. O velo não tanto, porque desgasta ainda mais a moto, que daí é o tempo inteiro mão no fundo. Ah, claro. Pô, vai ter uma corrida ali no cruzeta. Se eu tiver de boa no final de semana, eu vou lá, largo, corro pra me divertir também, né? O foco agora é mais me divertir em cima da moto que qualquer outra coisa. Sim. Não que não seja a parte profissional, mas não vai se dedicar só disso, porque você tem a... Exato, não tenho nem como... Tem contas. É, exato. Tem o boleto. Na segunda-feira eu tenho que trabalhar, eu tenho a minha filha, então não dá pra, né? Claro que, meu, surgiu uma oportunidade boa pra eu voltar a viver do motocross, eu vou pensar no assunto com certeza. Mas a princípio é só... E aí perguntar referente a isso também, a parte dos teus cursos, como que tá sendo, se tá saindo, como tá... Vamos fazer dia 7 e dia 14. São dois dias de curso, a gente intercalou dois finais de semana, porque sábado e domingo ia ficar muito puxado pro pessoal. Então a gente vai fazer o primeiro dia dia 7 e o segundo dia 14, agora de junho, no CT do Cachoeira. No Cachoeira. Ele é fechado pra membros da associação lá daí, no caso, né? Mas a gente já fechou as datas, já tem alguns inscritos, tá? Já estamos indo aos pouquinhos. Aos pouquinhos vai. Aos pouquinhos vai, é. Vamos voltando, né? Vamos botar o pé pela mão, porque senão dá ruim. Ó, o Matheus, eu tô perguntando pra você aqui, ó. Conta pra gente como surgiu a volta para o Arena. Então, cara, é... A partir do momento que eu comprei a moto, a gente até conversava bastante aqui nas transmissões e não tinha muita pretensão de correr. Sim. Porque se eu vou pra corrida, eu tenho que estar minimamente preparado. Pelo menos um pouquinho preparado eu tenho que estar. E isso gera custo, gera muito trabalho, demanda de tempo. E é uma coisa que, a princípio, eu não ia ter. Aí, há uns 50 dias atrás, ali no meados de março, eu tava lá na loja do meu pai conversando com ele e ele falou, pô, você devia correr o Arena esse ano. Ah, foi o Vex? Foi o meu pai. Ah, aí eu já tava com essa sementinha na cabeça, né? Eu já tava com vontade. Aí eu falei, então, beleza. Daí chamei o pessoal do Arena, conversamos e tal. Falei que eu tinha interesse. Eles me mandaram um convite no mesmo dia. E aí eu falei, agora tem que ir, né? Agora tem que ir pra jantar. E aí, cara, foi bem do nada, assim. Foi uma... Daí eu decidi... Como eu decidi em cima da hora, eu tive que correr com tudo, né? Então, foi punk. Que os últimos 45 dias aí foi... Nervo. Foi puxado. E o Vex não tá apoiando, então. Ele que deu a ideia. Ele que... Tipo, eu já tava com essa sementinha do mal ali, né? Mas aí ele falou, vamos. Eu falei, então, bora. E também, quantos anos tem o Clavão se dedicando pra... Pra fazer os corres de ida e volta. Nossa, muitos. Preparação de moto, tudo. Tá com saudades, assim. Meu pai cansou de chegar de segunda-feira, chegar às sete e meia da manhã e oito horas tá na oficina já, né? Dirigir a noite inteira, viagem, chegar, abrir, trabalhar e... Ripa. Aham. E ele vai de mecânico, vai de apoio pra você lá. Vai, vai. Aham. Ah, na verdade, assim. Eu até tive treinadores, mecânicos e tudo mais, entendeu? Só que sempre o meu pai tava junto. Então, ele sempre... Sempre ele que mexeu na minha moto. Sim. Sabe? É o que eu confio, né? Eu não sei se eu confiarei minha moto a outra pessoa, porque... É a minha vida que tá em cima, né? Total. E a parte de mecânica da moto, tudo tá tudo ok? Tudo 100%? Tudo 100%. A gente vai dar uma revisada amanhã só pra... É, você comentou que ia fazer uma revisãozinha nela? Mais uma revisão básica, né? Que agora é minha moto de corrida, né? Até segunda-feira ela era minha moto de treino. Aham. Aí eu virei a chave, fui lá, falei no ouvidinho dela, falei, ó, agora, isso é é a moto de corrida. Ah, agora. Pra convencer ela que é a de corrida. Então, é assim que vai, né, cara? E a parte de preparação de motos, fez alguma coisa a mais nela? Cara... 100% original, a única coisa que eu mudei foi uma ponteira que eu coloquei a da ProTorque, que o Paulinho Stedley, agradecendo o Polaco, que me forneceu a ponteira, pra mim testar, eu acabei gostando. E a suspensão que o Serginho mexeu. É uma suspensão original que o Serginho só revolvulou e deixou filé pra nós andar. Pra andar. Então é isso aí. O resto é totalmente originalzinho a motoca. Da hora. Peroba mandou aqui, ó, arena tudo em São Paulo, BRMX no Nordeste e Grosso do Sul e fica difícil. É muita... Atravessar o Brasilzão pra poder correr, né? É, então. Lucas Cunha, salve turma, estamos aqui na torcida pelo Andrews. Aí, ó, Cunha, gente boa demais. Por favor. Pô, escreve nessa bosta desse canal, senão os caras vêm contar mentira que ninguém vê. Ninguém vê, não adianta, né? Não adianta. Não adianta.